Oi, meus amores! É uma satisfação imensa mais um vídeo abençoado nesse canal da Sany Machado que é maravilhoso, que leva muito conteúdo bom pra vocês, né? Aproveita e já se inscreve aí e dá o seu joinha, né? Porque cada promoção que eu tenho promoção nesse vídeo, hein? Vai até o final. Cada lançamento, cada promoção que a gente manda, e a gente manda toda semana, toda semana, toda semana tem vídeo novo, você é o primeiro, porque o Google entende, uma vez que você se inscreveu, o Google entende que você tem que ser uma das primeiras pra receber. Olha que fantástico! Mas pra isso eu preciso que você se inscreva. E começando, vem comigo, começando com esse conjunto maravilhoso que você vai estar pagando apenas quatro por cem reais, que barato, vinte e cinco reais, gente? Fala sério! Fala sério! Dez reais um short, quinze reais uma blusa, muito barato? E tudo isso aqui na Mafasa. E olha só, presta atenção! A Mafasa preparou pra você, com muito carinho, pedido mínimo duzentos reais. Porém, eu vou calcular o frete. Pedido de trezentos! Ganhou na faixa. Não é bom? Bom demais, né? Pra você que tá em Roraima, Curitiba, Cuiabá, Mato Grosso, Santa Cruz, todo o Brasil, o Brasil todo, com coração enorme pra você. E mais, a gente manda link pra você pagar com cartão de crédito. Tamanho, M, G, G, G e tem o Extra também. E você tem mais de uma, duas, três, quatro lojas. Você tem preço? É claro, porque a gente é fabricante. A gente é fabricante, justamente pra poder te ajudar. Me chama no zap. A Sam vai tá deixando aí todos os números, todos os recadinhos, todos os endereços, porque você merece. Estamos no braço, sim, na madrugada, das três a meio-dia, esperando por você. Venha pra cá, eu vou chamar a Sam, que ela já tá com a coleçãozinha ali, mais estampas dos nossos conjuntos. A Emily também. A Emily é uma super jovem, é uma das nossas assistentes aqui também, dos bastidores. As estampas desse conjunto, deixa eu ver um pouquinho pra trás. Top da galácia, ela tá de onça. Eu estou com o saltinho, mas vocês podem usar com tênis, com rasteirinha, com chinelinho. E eu vou mostrar algumas estampas desse conjunto incrível, que a Fátima acabou de apresentar pra vocês. Eu te ajudo, te ajudo, te ajudo. Sim, pra você ficar linda aí, mostrando. E todos esses, olha, a bermuda tá aqui embaixo, tá? São os conjuntos com a bermuda e a blusinha, como a Fátima falou. Olha, esse branco e preto, pra quem quer mais clássico, pra quem quer colorido. Onça maravilhoso. Onça, seja uma onça perigosa. Aí, eu de onça. E esse azul aqui, que é mais discreto, pra quem gosta de azul. O short, olha que belezinha, no viscolaicra. Esse é de quanto, Fátima? Esse é de 15, eu abri ele. 15 reais esse, gente. Maravilhoso. Ela tá abrindo ali também. Isso. Ele tem bolso, tem bolso, gente. Olha que gracinha. Shortinho, 15 reais em viscolaicra. E tem no liso também, né? E tem no liso. Esse aqui é de quanto? Esse é de... Esse é de 10. Tá, então vamos terminar de mostrar o de 15? Show. E já gostamos de 10. Olha essa outra estampa com laranja, que lindo. Abre ele bem, ele bem aí. É, chega ali perto, pra mostrar o bolsinho. Olha, ele tem esse bolsinho, que é muito charmoso. O elástico, o preço pontado. Olha, e dá pra ir pro shopping, inclusive, né? Nesse camão. O enfeitinho, todos eles que a gente mostrou, tá? Maravilhoso. Que a Fátima tá segurando. Sim. Todos esses. E a Sani vai mostrar? Agora eu vou mostrar os de 10 reais, olha, várias cores. Esse de 10 reais é viscolaica. É viscolaica. Viscolaica. É, viscolaica também, mas esse não tem bolso, né? O de 10 reais não tem bolso, ele é elástico. Olha que gracinha. E tem também esse enfeitinho aqui, pra você dar um lacinho. E as cores, gente, olha as cores. No azul, no marsala, no marrom e no cinza claro. Então, esses são os shortinhos que super combinam com as blusinhas que a gente vai mostrar agora na sequência do vídeo, tá? Todos esses shortinhos que super combinam com as blusinhas. A coleção do viscolaica. Eu estou com a ciganinha. E já, já as meninas vão mostrar as demais. Ela é do M ao extra. Eu estou com uma G. Olha que especial. E eu uso G1, tá? Agora, cadê as cores, hein, meninas? Essas são as nossas cores. Aqui eu tô mostrando a nossa básica. Eu estou com a ciganinha, tem a ombro vazado, tem a ciganinha, tem a tartaruga e tem a básica do dia a dia. Essa aqui é a nossa básica do dia a dia, no verde. Ó, meus amores, na pretinha que todo mundo tem que ter ela. Não é uma peça fantástica? No azul e no marsala. Essa coleção, você tem ela que você pode montar o conjunto. Tem a nossa pantalona que as meninas já vão mostrar. Tem o nosso cardigan. Então, é peça mensal pra você usar de todos os formados. E o melhor de tudo, a blusa, você vai estar pagando apenas 15 reais. Barato demais, né? E no conjunto, vamos lá, cadê as meninas? Deixa eu mostrar primeiro. Vocês podem formar o conjunto com a ciganinha ou com qualquer outro modelo de blusinha que a Fátima acabou de mostrar. Eu estou com a ciganinha e a pantalona. Vem separado, né? Vem separado, como muito bem falou. Olha que bacana essa. E a Samy está com um salto maravilhoso. Faz assim, Samy. Adora quando ela faz isso. Olha o caimento. Pantalona super. Aquela pijaminha, moguinha pra você ficar super bela no dia a dia. A Samy está com a ciganinha também. Olha que linda também. Gente, o conjunto ficou lindo. Agora a Emily vai mostrar com o brinco vazado. Tem no preto, no verde, no azul. Aí você tem o ombro vazado, tem a ciganinha e tem a nossa básica, né? No viscolaica. Quatro cores pra você. Só a blusa sai 15 e a nossa pantalona sai 30. E você está com o conjunto de 45, maravilhoso, com tamanho. Corre e vem pra uma casa, é claro. E além da nossa blusa de viscolaica, olha a nossa coleção de estampa pra esse verão no nosso LigaNet. Eu estou com a ombro vazada e a gente tem mais cinco modelinhos. E olha as estampas. Maravilhosa pra você ficar linda. E eu tenho no M, no G e no GG. A GG, gente, ela veste os 52. Então é uma estampa mais linda que a outra e você paga só 15 reais. E a Samy e a Emily vai mostrar o modelinho delas também. Gente, eu estou mostrando a ciganinha. E eu vou mostrar estampas novas que chegaram. Olha que linda. Essa estampa de rosa com laranja. Tá demais, tá divina. Essa fundo preto que muita gente gosta com margaridinhas brancas. Essa cor de rosa puxada pro pink. Ciganinha. Fundo azul marinho com rosa, laranja. E a branca e preta. Então essas são as ciganinhas. Mas tem mais estampas. Gente, olha só que perfeição. E como eu sempre costumo dizer, são mais de 30 estampas. Pra você poder escolher aí um presente pra sua mãe. Um presente pra aquela pessoa que é mais despojada. Que eu tenho certeza que ela vai amar. Porque, gente, é bem fresquinha pra você ficar aí na sua casa. Quando você vai na praia. Quando você vai no parque. Gente, presta atenção. Mais de 30 estampas. É o show, não é? E a que você tá de rosa. Olha. Linda, linda, linda. E tem mais. Tem a regata. Corre e pega lá a regatinha e a tartaruga. Traz aqui pra gente tá mostrando. Isso aqui é ela que já é fresquinha. Essa daqui vai ser mais ainda, hein? E como eu sempre costumo dizer, são mais de 30 estampas. Gente, por favor, fala pra Fátima. Mas não faz isso com as clientes que elas vão... Corre, chama no zap, zap, zap. Liga, 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 liga. Sabe o que você tem? Eu tenho a tartaruga. E tem muitas estampas chegando. A tartaruga é aquela que totalmente cobre bumbum. Ela cobre tudo na frente e atrás cobre muito mais. Também apenas 15 reais. Muita variação de estampas. Essas daqui são as estampas da última coleção. Mas tá chegando estampas na nova coleção. Tá chegando. Tá chegando essa semana. É, as cores diferentes. Mas ainda tem bastante dessas brusas maravilhosas. E ainda passa cartão. A gente tá parcelando em cinco vezes pra você, meus amores. Quando você recebe a mercadoria da Bafasa, você ganha um mimo. Vai um mimo surpresa lá dentro pra você ficar mais linda. Não posso falar, mas eu só sei que você... A campanha agora é pra você cuidar do rosto. Uma coisa linda, especial pra você. Abriu, já viu de imediato. E eu vou chamar elas que trouxeram mais modelinho. E o nosso vestido de liganete. Vocês viram as estampas. Uma mais linda que a outra vem caindo. Gente, e dá pra dizer que é liganete? Porque a coleção vem muito, muito especial. Agora, pra esse calor, tamanho... Vocês pediram o tamanho? A gente fez o tamanho. Eu tô com o G. Olha isso aqui. O M dessa coleção, que é o M do Cusaz, serve pra mim. Novas estampas. Eu estou com o tom azul. E olha a onça maravilhosa. Eu fico de onça. Olha essa estampa. Que alegre. É outro tipo de onça, gente. É outro tipo de onça. É onça brava. Essa está com muita brava. Cadê? Essa é a onça com zebra. É esse tom de verde, bem verão, com laranja. E esse lindo, laranja com rosa. Essas são as novas cores da família Liganete, que é malha fria, muito fresquinha, aqui da Mafasa. E a branca e preta. E aquela coleção que do verão bomba, que é o nosso vestidinho de manguinhas. Olha isso aqui, ó. Eu estou com um vestido G. Estou aqui de pertinho pra você estar vendo. Olha que coisa mais fofa, né? Pra nosso verão. E a Sânia está com algumas amostras. Porque são mais de 30 estampas pra você nesse verão maravilhoso. Cadê, Sânia? Um pouquinho. Olha o que ela está vestido. Que coisa mais charmosa. Até chegar perto pra vocês verem. Amei, amei. Que paixão, gente. Um vestidinho confortável, versátil. Você paga só 20 reais. Ele é um tamanho fantástico. Atende até os 52. Olha que coisa mais linda demais. Esse é o que eu também amei, de paixão. Amarelo, que eu adoro. Muitas flores. Esse, a Sânia, eu gosto desse aí. É, o branco e preto também está muito chique. E tem onça também, viu? Quem gosta de onça, eu estou falando que é 30 estampas. Então, ó. Lindo, beleza. Vamos ver no corpo da Emily uma outra estampa que está linda. Olha que linda. Com cintinho. Né? Ela se pode cintinho. Fica jovial. Ela combinou com a sandalinha também. Então, fica confortável. Fica elegante. E fica também... Então, você pode usar soltinho ou com cintinho. Fica uma graça, né, gente? Com tênis, com rasteirinha, com chinelinho, com salto alto, né, Fátima? E não tem como ficar de fora, né? Apenas? 20 reais. 20 reais aqui na Mafasa. E se você atinge os 300, como eu estou falando toda hora, você ganha um prete na Fátima. Em qualquer lugar, viu, Sânia? E que vê pelo canal. E como eu já falei, se inscreve. Porque toda semana a gente está lançando estampa, coleção do Liganete. Porque o verão é Liganete, né, gente? Então, vem pra cá. Oi! Olá, olá! Conjuntos, blusinha e a bermuda. Super confortável. Chegou novas estampas aqui na Mafasa. Vamos mostrar, meninas? Olha a Fátima. Olhei! Meus amores. O branco e preto. Olha o branco e preto. Que show, né? Muito confortável. Porque esse Liganete está muito macio. Olha o comprimento. Eu estou usando o G, né? Eu também estou usando o G. 4 por 100, gente. Olha o precinho. Emelie, ligado pra você. Olha, o da Emelie é o M. Super confortável. Pro dia a dia, pro mercado, pra praia, pra piscina. Pra buscar seu filho na escola. Seu gatinho. Bom demais, né? É o tecido do verão, né, gente? O tecido do verão aqui na Mafasa, gente. E vocês aí de Cuiabá, que eu sei que está um calor lascado. Não só Cuiabá, né? Corre e vem pra minha sala. Não só Cuiabá, né? Tchau, tchau.